Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E aí, como que vocês estão? Argentina, campeã da Copa do Mundo, Messi mostrou que ganhou tudo, um dos maiores gênios, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Você pode até não gostar da Argentina, mas quando a gente vê toda a trajetória do Messi, toda a história dele, toda a construção ali, do jogador, realmente fica mais conformado com a vitória da Argentina. Afinal, eu acho que ele merecia esse título, eu acho que tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Messi, eles são dois exemplos ali de jogadores onde existe uma dedicação fidedigna àquilo que eles fazem. Se doam mesmo, literalmente, de corpo e alma, né? São jogadores que se cuidam, são jogadores que sempre buscam o seu máximo, são aqueles jogadores, assim, profissionais e líderes ali de referência para as novas gerações que vêm do futebol e deixo um exemplo para todos nós aí. Mas, pessoal, o assunto desse vídeo não é esse, né? O assunto desse vídeo é que agora a Copa do Mundo acabou e, novamente, a gente volta, o foco ali para as competições estaduais, para as competições nacionais. Começo do ano tem Supercopa, para os flamenguistas aí tem o Mundial, para os anti-flamenguistas tem aí o Mundial também. Agora volta aí as nossas rotinas. Deixa eu fazer um merchanzinho rapidinho aqui da 1XBet, que é parceiro do nosso canal. Se você clicar aí no link, você vai estar tendo a oportunidade de conhecer uma das maiores casas de apostas, um dos melhores aplicativos de apostas, mais confiáveis, patrocinadores de clubes europeus, tem dado essa força para o canal. Em 2023 eu tenho alguns mini projetos aqui para tocar no canal, digamos assim. Mini projetos não, né? Projetos. interessantes aí da gente estar tendo uma interação maior com a nossa comunidade e esses patrocínios, eles são importantes para a gente porque eles ajudam a poder promover essas coisas que eu quero promover em 2023 aqui para o canal. O objetivo é sempre crescer e trazer você que está aí assistindo para próximo, porque a ideia nossa aqui não é um canal onde eu falo e você se escute, mas um canal onde a gente cria uma comunidade e compartilhe informações uns com os outros. Então o link está aí na descrição, está fixado no comentário também. O cupom é OPINA e você vai ganhar um bônus ali de presente quando você ativar esse cupom. É isso daí, o AXBET é a parceira do canal e você vai estar ajudando muito também a nossa iniciativa. E, meus amigos, eu tinha feito um vídeo aqui há uns tempos atrás, inclusive esse vídeo virou corte aí de alguns canais flamenguistas e tudo mais. O Palmeiras, se a Leila fizesse isso, os nossos rivais, e eu até citei como exemplo o Flamengo, ele iria ali nadar de braçada. Até utilizei essa expressão. E assim, ela vai fazer essa semana. Só que eu mudei um pouco a minha concepção sobre isso, porque eu entendi que talvez o problema não seja o nosso diretor de futebol em específico. A Leila, ela pretende renovar por mais um ano com o Anderson Barros. O Anderson Barros constantemente vem sendo ali como o principal responsável pelas fracas negociações do Palmeiras no mercado. Muitas vezes por não conseguir trazer jogadores de nome expressivo, não conseguir ter uma boa articulação, como, por exemplo, utilizando até como exemplo aqui o Marcos Brás, que embora ele seja vice-presidente, ele é um cara que toma muito à frente das negociações e está sempre muito bem articulado no mercado da bola, sempre objetivando e trazendo jogadores ali de renome. Então, a gente sempre comparou que o Anderson Barros ele não conseguiu esse lado político, digamos, negociador, essa malícia em questão de negociação. se a gente for observar e eu estava pensando é que talvez a culpa não seja dele, talvez a gente está atribuindo uma responsabilidade a uma pessoa que não tem a culpa. Vai ter o contrato renovado por mais um ano. Vamos supor que você é funcionário de uma empresa. Você depende de uma renovação contratual onde você tem um presidente da empresa que é ele quem dá as cartas se essa renovação vai ou não vai acontecer. Mano, o que vai acontecer com renovações ano a ano? Você corre o risco de perder o seu cargo. E, obviamente, o cara, ele é um profissional, ele tem família, o cara, hoje ele deu um cargo num clube que ele sabe que o salário dele está garantido. Ele acaba sendo ali um cara que faz o que pedem para ele fazer. Imagina um cara no perfil do Brás, com o perfil do Brás, com o perfil do Marcos Brás, hoje no Palmeiras, trabalhando junto com a Leila Pereira. Cara, ele ia ali dar uma ruptura e a gente observa que a presidente do Palmeiras hoje ela não quer ninguém acima. O que a gente vê na presidente do Palmeiras é simplesmente um assim, Palmeiras acima de todos, eu acima do Palmeiras. É basicamente isso. Então, talvez a culpa não seja do Anderson. Talvez o cara, ele nem seja um negociador ruim, mas ele só simplesmente está garantindo o cargo dele. Às vezes, nós, no dia a dia, por um salário muito menor, por cargos muito menores, a gente tem que engolir ali uns sapos e ficar quieto. Você imagina um cara que está como diretor de futebol de uma equipe como o Palmeiras. Então, quando eu falei que se a Leila fizesse isso no nosso 2023, estava arrasado, eu atribuí muito a culpa disso tudo ao Anderson Barros, mas eu estou começando a achar que a culpa não é dele, porque não é ele que vem a público falar que é a última proposta pelo Dudu. Vocês já perceberam que as negociações não é o Anderson Barros? O Anderson Barros só aparece na hora de tirar a foto com a camisa. É utilizado assim, ó, hora de tirar a foto com a camisa, vai lá na frente do painel com os patrocínios e o símbolo do Palmeiras, na frente dos jornalistas e tira a foto. Coloca as opiniões do que vocês acham a respeito disso, mas é por essas e outros, né, que os nossos rivais acham que estão amando a presidência do Palmeiras, principalmente agora para 2023. É isso daí. Um forte abraço a todos e valeu.